Mandar isto à Quaresma, reparem, ok? Vão sim custar aqui, o máximo possível, até já não dar, ok? Vão olhar para o topo deste edifício, ok? Vão andar para o lado e depois direita atiram, assim. Já está, pronto. Agora, deixar que isto tais. Ela já lá deve estar, reparem. Reparem, pessoal. Perfeita! Ok? Perfeita! Assim, estão à vontade, não vai haver qualquer problema, não é ninguém que vos vai, então, matar dali, ok? Pronto, esta é a primeira nade, achei por bem metê-la. E aí? E aí?